O que é que o senhor acha do presidente Bolsonaro? Pra mim mesmo ele é uma outra pessoa. Uma outra pessoa? Eu acho que sim. Aí tá certo. Uma outra pessoa, porque ele tirou do papel o que tava atrasado aí um bocadão de tempo, né? Não foi assim? Desse jeito. Era pra 2012, e 2012 onde nós íamos ver a água? Agora com a gestão dele, né? Aí, rapaz, o senhor tava bem informado. Tô bem informado, eu via isso aqui tudinho. Isso aqui, ó, acabou a encanação minha aqui um tempo, com essa firma. Aí moeu, moeu uns três anos, sem sair de jeito nenhum do papel. Aí agora só foi, ele entrou aí, ó, agora tá aí correndo no viagem aí. Pra Deus eu mando ver. Quer dizer, conta aí pro pessoal, não tava parada essa obra? Parou e parou mesmo, aqui enferrujou, rachou coisa aqui. Aí só foi ele botar os pés no chão aí, a água chegou aí, a água tá passando ao vivo. Quer dizer que o povo não é besta mais não, né? É, não, o povo tá vendo quem faz as coisas, homem, com certeza. O pessoal sempre pergunta, qual a visão hoje do nordestino? Porque antigamente o nordestino, o que a gente via na televisão, eu mesmo até fiquei desconfiado, né? Logo quando falava no nome de Bolsonaro, que dizia que Bolsonaro não gostava de pop, que tinha mandado os nordestinos comer capim, não diziam isso? Eu não mostrei. Mas qual a sua visão hoje que o senhor tem de Bolsonaro? Não, a visão minha é diferente. A visão minha é que ele tá assumindo uma coisa que muitas vezes aí no passado o cara não via nunca. Se ele não ter entrado lá nunca, ninguém tinha visto isso, não era assim? Uhum. Aí a visão que eu tenho é essa. Dois de outubro aí, ele voltava lá de novo e pronto. Vamos ver aí mais quatro anos. Quer dizer que dia dois de outubro ele volta de novo? Ele volta de novo. E essas pesquisas que a Globo divulga, o que é que o senhor acha? Rapaz, ali tem muita coisa, ali que é só, é a mídia, é só pra fofoca. Encaixa uma mídia grafante pro povo. É, ali é fofoca. Quer dizer que essas pesquisas aí que dizem que o Lula ganha no primeiro turno. Não ganha no primeiro turno, não, mas vamos ver. Dia dois nós estamos subindo pra Lula, né? De noite nós vamos ver se Bolsonaro não volta pra cadeira dele. É, rapaz. Se Deus quiser, né? Então, seu Francisco, o senhor mora aqui próximo? Tu passou lá na minha casa. Ah, lá atrás, né? É. Lá perto da transposição, é? É, não, é logo aí, depois dessa caixa d'água aí, naquela embaixada ali. Tu passou e tu olhou um pouquinho lá pra casa, tinha uma visita na minha casa, foi? E foi, tinha um pessoal, um saque de milho. Pronto, é. O senhor plantou milho esse ano? Plantei. Tem uma roça boa aí, ó. Pegando esse bachinho nosso aqui. Perto do canal ali. Perto do canal. Como foi? Deu boa esse ano? Asmaria de primeira, homem. Foi. Vem duas coisas boas, é Deus lá de cima e Bolsonaro aqui embaixo, né? Porque, ó, chuva, desde novembro nós temos chuva. Ô, glória a Deus. E nós temos o governo federal aí, de ponta a ponta. Tá vendo aí, pessoal, como é a verdade aqui, ó? E é, aqui pra vocês verem, eu nem combinei. Ele ia passando na motinha dele, ó. Olha a moto dele ali, ó. Eu nem sabia. Eu ia passando pra minha luta. Ia passando pra luta. Agora, quando eu vejo a verdade, eu corro pra onde tá ela. O senhor já votou no PT? No passado, já. Antes de Bolsonaro, eu votei. Votou no PT? Eu também era petista. Não, nós era mesmo. Agora nós somos é Bolsonaro. Nós somos Bolsonaro, se Deus quiser. Eita, Jesus bom. Foi isso, senhor? Foi isso. Então, uma boa tarde aí pra você, viu? Tá bom. Tá bom. Obrigado.